Fala galera! E aí mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra mostrar o nosso segundo quarto. Só pra vocês saberem, esse segundo quarto a gente tá trabalhando com chapa dupla. O que é chapa dupla, tá? Chapa dupla é quando você coloca literalmente duas placas de chapa de gesso acartonado juntos. Elas podem ser da mesma cor, tipo STST, que é o que a gente tá fazendo no quarto. E pode ser tipo STRU, que é o que a gente vai fazer na cozinha, tá? Quando você trabalha com chapa dupla, a ideia é o quê? Ter um maior desempenho acústico, térmico, de resistência ao fogo, resistência mecânica. Então, tipo assim, é um plus que você dá pra sua parede. Quer fazer uma parede plus, mas trabalha com duas chapas. E aí uma dica importante que eu vou mostrar pra vocês, né, que o Almir e o Adriano estão fazendo ali atrás, pra você que vai trabalhar com chapamento duplo. Olha o que a gente faz. A primeira camada de placa, você só aponteia. Você tá vendo que eles botaram poucos parafusos? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, de cima pra baixo. Um parafuso aqui, outro aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Os parafusos são muito mais espaçados. Isso por quê? Essa primeira camada de placa, no fundo, você só precisa apontar com o parafuso. Você vai fixar depois ela, aqui, ó. Você tá vendo? Quando você botar a segunda camada, que é o que eles estão fazendo agora, colocando a segunda camada. Essa parede aqui já está com a segunda placa. Se a gente olhar ali na caixinha, eu vou dar um zoom pra vocês. A gente vê que a nossa parede, né, tá vendo? Pelo buraco da caixinha, tá com duas placas. E aí, sim, você vai trabalhar com os parafusos espaçados, entre 20 e 25 centímetros, tá? Lembrando que, detalhe importante, você, quando tiver duas placas, tem que trabalhar com o parafuso 45. Não é o 35. Você que achava que era o 35, achou errado. O que que acontece? O parafuso 35, ele não tem comprimento suficiente pra pegar as duas chapas de gesso e ainda deixar os 10 milímetros de rosca, né? Rosca, a gente não tá falando ponta. É de rosca, 10 milímetros de rosca, 1 centímetro de rosca, pra dentro da parede. E é isso que precisa. O parafuso 45, sim, ele é o ideal pra você. Então, se você é desses que usava o 35, não usa, tá, gente? Por quê? Depois de um tempo, tem que usar aqui, ó, 45. E a gente tá usando, né, o ponta broca, aqui no caso, pra agilizar, né, a fixação. O agulha também por o steel frame, não tem problema, só demora mais. A gente tá usando o ponta broca, vocês tão vendo? Esse parafuso aqui é muito bonito. Ele é interno, né, mas ao invés de ser fosfotizado, ele é zicado. Você pode fazer isso sem nenhum tipo de problema. Então, use o parafuso 45, não use o 35. O 35, o 35, se você não sabe, ele foi inventado pra ser utilizado com placa de 15 milímetros de gesso. Então, muitas pessoas não sabem disso, tá? Acham que o 35 é pra duas chapas, mas não é. É o 45 que você tem que usar. Então, vamos corrigir, vamos fazer as coisas bonitinhas, é isso aí. Beijinhos, beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Então, se inscreva, curta e dá um tchauzinho pra nossa galera. Tchau, tchau.